Música Vai descendo pela direita, Matheus Enfiou boa bola pra Wendel Chega com perigo, Mantiqueira Ajeitou pé direito, bateu GOOOOOOOL Bela bola do Elohan Pra Wendel, vai fazer mais um Wendel Olha o Mantiqueira chegando GOOOOOOOL WENDEL Wendel tá na área Matheusinho invadiu, foi no fundo, cruzou Tocou o Wendel, a GOOOOOOOL 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 Escapou legal, falhou o zagueiro Matheus Piauí desce Wendel pede bola pelo meio, cruzamento pro Wendel GOOOOOOOL Toque do zagueiro pra trás GOOOOOOOL Toca a bola pelo meio Carrega a bola o Wendel, ajeita o pé esquerdo Bateu GOOOOOOOL Olha a equipe do Mantiqueira chegando de novo Tem a chance, vai fazer o Wendel Olha o Mantiqueira chegando WENDEL Por trás da zaga, boa bola pro Wendel Tem condição, bateu o gol GOOOOOOOL G¡ O É falta! Toma distância o Wendel, 33, Vinícius no meio do gol, autoriza o árbitro, perna esquerda, bateu! Fala com o Wendel, já guardou um de longe. Vem o Mantiqueira, de novo o Wendel. Vem o Mantiqueira, de novo o Wendel. Vem o Mantiqueira, de novo o Vendel. 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 Se inscreva no canal. E aí o Wendell. O Bahia chegou, ganhou, veio o Wendell. Tomou na boa, vai o Wendell para a área. Cruzamento para trás, olha a chance. E aí o Wendell.